de roubar uma farmácia na avenida Pedotax, tá aí os elementos que invadiram o local, isso ali na Pedotax, na Vila Morangueira. Eles invadiram o local, a polícia foi pro lá e passaram a informação, ó, os elementos estão vestindo tal roupa, estão armados também, e na sequência já veio a informação que a equipe do choque tinha acabado de abordar os elementos ali próximo mesmo. As roupas batiam, a arma que foi mostrada lá no local, uma pistola foi apreendida, era um simulacro, na verdade isso é de brinquedo, mas na hora do roubo quem vai querer saber se é de brinquedo ou se é de verdade, né? Eles levaram o dinheiro, o pacote de fraldas ali da farmácia no momento em que o roubo aconteceu. Eles teriam agido também numa outra farmácia ali da avenida Morangueira, então a polícia correu atrás, a equipe do choque conseguiu fazer ali a detenção dos... ó, fralda recuperada, dinheiro recuperado, arma de brinquedo apreendida, as roupas que eles estavam utilizando no momento do roubo foram apreendidas também, tudo foi encaminhado pra delegacia aqui de Maringá e as equipes do choque que fizeram a prisão. Vamos ouvir o oficial que falou com a gente? Coloca a entrevista no ar. Bom, os dois indivíduos vinham fazendo uma série de roubos à farmácia, principalmente, e hoje fizeram um roubo numa farmácia na avenida Pedro Tax, quando na sequência foram presos e foram detidos e presos pela equipe choque do 4º Batalhão, com eles estava uma arma, a arma que foi utilizada para o roubo nessa noite, era um simulacro de pistola, idêntico a uma pistola real, foi recuperado também o dinheiro do roubo, apreendido as roupas que eles utilizavam, e agora cabe à Precivil a investigação aí na instauração do inquérito dos demais crimes praticados por eles. Bom, eles já constam com passagens, as informações até o momento são contraditórias, né, mas assumiram o roubo de hoje, e são as mesmas, já temos imagens de outros roubos que praticaram, né, com as mesmas características e que tudo leva a crer que são eles mesmos. O modo desoperante deles era, os dois entravam, dava a voz de assalto, enquanto um ficava retaguarda mais na segurança, o outro deslocava até o caixa e recolhia o dinheiro. Aí o Tenente Jefferson falando, né, a ação foi do pessoal do grupo Choque aqui de Maringá, que conseguiram fazer a prisão, não tem como eles negar, por quê? Porque a imagem está aqui para provar, as roupas que eles estavam utilizando no momento do roubo foram apreendidas, a fralda que eles roubaram também apreenderam, o dinheiro roubado, e agora a polícia quer saber se eles praticaram outros crimes de roubo aqui em Maringá. Quer dar um alô para os comerciantes? Coloca a imagem deles de novo, fazendo um favor, Luiz. A imagem dos elementos aí, ó, são esses dois aí, se alguém reconhecer em algum outro assalto, por favor compareça até a delegacia de Maringá. Quanto mais vítimas tiver, mais acredita-se que mais tempo eles vão ficar na cadeia também. Bom trabalho da equipe do grupo Choque aqui de Maringá, veio a notícia do roubo, já já cantou no radinho da polícia que eles tinham praticado ali o assalto, mas já estavam na unha do grupo Choque aqui de Maringá. Vamos aguardar para saber se eles têm mais broncas ou não. Mas pelo que o tenente falou aí, eles já estão, tá o mansinho, roubando comércios aqui em Maringá. E agora a polícia pegou. Olha a notícia que vem da...